Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo do canal do Cori, no canal do Cori estamos chegando para o último vídeo do mês de agosto, lalalala, nada a ver. Seja bem-vindo ao canal do Cori, hoje o último vídeo de agosto, todo dia de agosto, porque hoje é dia 31 de agosto e nós vamos dizer a vocês as coisas interessantes ou não que acontecem, muitas vezes as coisas não é interessante, que nem nos dias detalhes, coisados, é só tragédia, é só desespero, é só coisa, mas tudo bem, depois da vinheta a gente volta, mas antes disso eu gostaria de pedir a você que deixasse um like no nosso vídeo, porque o like, o YouTube fala, olha tem like ali, vamos ver qual é que é. Aí se você comentar, melhor ainda, vamos ver se alguém mais quer ver esse vídeo, ninguém vai querer ver, mas tudo bem, faz sua parte, eu estou fazendo a minha, trazendo para você as informações e você faz a sua, não é pagando, retribuindo com like, ok, ok, ok. Depois da vinheta a gente volta com o dia 31 de agosto, estamos em 2020, em plena pandemia do coronavírus, ainda sem vacina. Eu voltei e quem sabe se assim você ficará até o fim. Ai caramba, que da hora, pelo menos chegamos ao dia 31 de agosto e agora eu vou dizer para vocês as coisas interessantes ou não, como eu já disse, que acontecem nesse dia maravilhoso. 31 de agosto é o dia número 243 do ano, faltam 122 dias para que o ano se esvaia, se esvaia em horas, eu bati o dedo que coisou, mas está tudo certo, está tudo chique. Feriados e eventos cíclicos, vamos primeiro ao cristianismo, no cristianismo que é assim a maior coisa, né, que sempre tem, podia ter mais, mas tudo bem, tem o cristianismo, está beleza. Aristides de Atenas, Domingos de Val, Edano de Lindisfarne, Raimundo Nonato, Vala e Valdevo de Notúmbria. Esses são os santos lembrados nesse dia 31 de agosto. Dia da Independência da Malásia, Independência de Trinidad e Tobago, Independência do Quirquistão e Dia Internacional do Blog. Eu quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço para o meu amigo Marcos Lemos do Ferramentas Blog. Eu vou deixar o canal dele aí na descrição e você segue. Eu vou deixar aqui no coisa, aqui no card, se você clicar aqui no card, não, se você clicar agora você vai sair, depois você não volta, não, deixa quieto. Eu vou deixar na descrição mesmo porque senão não vai dar problema. Hoje é dia internacional do blog. Dia do aniversário de Bom Jesus da Lapa na Bahia, Itaí em São Paulo, Trindade em Goiás, Itapipoca no Ceará e Uberlândia em Minas Gerais. Tem alguém que nasceu em Itapipoca? Acho que o Tiririca de Itapipoca. O Tiririca, Tiririca de Itapipoca. Será, macho? Será, macho? Fala para nós aí o canal do Jaca. O Jaca, o Eleuano Jacarandai, acho que ele deve saber de onde que é o coisa, tá certo? Então vamos lá, o que que nós tínhamos que falar mesmo? Ah, os aniversários, tem aniversariados famosos hoje? Claro que tem. Temos a... Ah, eu não falei de outro negócio aqui. Ou não é aqui que está escrito? Cadê o meu negócio? Ah, está aqui, ó. É que eu ia falar depois, está certo, está certo. Dia do Celiaco, depois eu falo para você o que que é. Dia do Nutricionista. A minha mãe e a minha irmãzinha tem um problema com a nutricionista, que o nutricionista fala uns negócios, elas não obedecem, não dão certo as coisas. E Dia do Samba Rock. Como é que é uma música aqui? Eu estava lembrando uma música do Samba Rock aqui para cantar, eu não escrevi aqui, mas é ferrou. Ah, é ferrou. Aniversário da Regina Alves. Quem que é Regina Alves, gente, para estar aqui? É uma atriz brasileira. Tá bom, vai, não precisa falar mais nada. Richard Gere. Tudo bem, ator, tal, bonitão. O Calígula era meio do mal, hein? O Calígula era do mal. Calígula, Ceboso, você era do mal. Caio Júlio César Augusto Germânico, também conhecido como Caio César ou Calígula. Calígula. Foi imperador romano de 16 de março de 37 até o seu assassinato em 24 de janeiro de 41. Está vendo? Pouco. Já deram as voadoras. Foi o terceiro imperador romano e membro da dinastia Júlio Claudiana. Mas o que é que é? Ah, Calígula, Ceboso do caramba. Vamos lá, vai. Hoje é dia da... Ah, não. Eu falei, né, que é dia do... É celíaco que chama a doença? Deixa eu ver aqui de novo. Celíaco, né? Dia do celíaco. É celíaco. Celíaco é uma doença autoimune crônica. Ela é do intestino delgado causada por uma reação ao glúten. O glúten está dando um trabalho agora, ultimamente, que eu vou falar para vocês, hein? Em pessoas com predisposição genética. Sintomas clássicos incluem problemas gastrointestinais como diarreia, crônica, digestão abdominal, má absorção dos coisos. E então, tem que usar fralda e dar esses problemas aí. Então, mas tudo bem. Tudo bem assim. Se tem a fralda para usar, então já salva um pouco a pessoa. Dia do nutricionista hoje também. É um profissional da saúde que desenvolve ações no âmbito de atenção dietética. Ou segurança alimentar. Destinadas tanto a um indivíduo como a um grupo populacional. As pessoas gordinhas não gostam dos nutricionistas, mas os nutricionistas são amigos seus. Tá bom? Então, beleza. Que nem aquele cara que coisou com o motoboy. Vamos supor que o motoboy é um nutricionista e ele precisa do coisa. Ele não podia brigar com o motoboy. Como diz o cantor sertanejo lá. Ele é gordinho. Ele precisa do motoboy para levar o rango. Então, não dá certo. Precisa o Kung Fu Panda brigar com o cara que faz o macarrão? Não vai dar certo. Não vai dar certo. E hoje também é dia do samba rock. Samba rock é um nome dado a um gênero musical e a um estilo de dança. Ambos com origens na década de 50. Como gênero musical, o gênero teve mais destaque nas décadas de 60 e 70. Podem ser citados como principais expoentes do estilo Jorge Benjor, Erasmo Carlos, Bedeu, Bebeto e o Clube do Balanço. Tem umas do Tim Maia boa também aí no negócio do samba rock, hein? E hoje também, o que eu ia mostrar para vocês? Ah, tá. Não, isso está para vir agora que nós vamos encerrar a nossa coisa, certo? Então, vamos encerrar aqui. Sempre tem voadora. Sempre tem catiripapo. Mas hoje eu escolhi coisas legais para encerrar esse mês. Em 1897, presta atenção, em 1897, Thomas Edison pateteia o cinetoscópio, primeiro projetor de filmes. Você não sabe o que é o cinetoscópio. É isso daí, ó. Cadê o cinetoscópio? Cineto, cinetoscópio. Com vocês, o cinetoscópio. Eu acho que esse negócio que tem um monte de coisa aí, eu acho que o filme passava aqui nesse coisa aqui, ó. Aí ele ia passando, 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 a chegada do outro lado. Eu acho que tinha algum lugar que pegava para mostrar. Então, esse daí é o nosso amigo cinetoscópio. E eu acho que o cinetoscópio, depois do cinetoscópio, a gente merece um like, né? Aqui, o like aqui, ó. Ó o like aqui. Like, like, querido. Aí eu podia mesmo fazer assim, né? Nem precisava fazer, clicar no like. Mas, enfim. E para encerrar, né? Falamos aí do cinetoscópio, nosso querido. E, assim, não é que é uma tragédia a coisa. Não é uma coisa que marcou, né? Não, é uma tragédia porque a pessoa morreu. Mas, assim, marcou de um jeito, sei lá, até meio positivo. Em 1997, num dia como hoje, a princesa de Gales e seu companheiro Dodi Al-Fayed, o motorista Henry Poe, morrem em um acidente de carro em Paris, que até hoje ficou meio nebuloso. O negócio tá mebuloso. Então, não dá para saber direito qual é que é o negócio. E, para muitos, alegria. Para outros, tristeza. No ano de 2016, num dia como hoje, 31 de agosto, após tramitação de seu processo de impedimento, Dilma Rousseff é definitivamente afastada da presidente do Brasil. Eu acho que a Dilma, se ela tivesse feito um exame, embora que muitos presidentes, tá? Não é só a Dilma, não. Acho que até o Bolsonaro agora. Fazer o exame de... Aquele que a gente faz para dirigir. É esse daí mesmo. Não passava, não, viu? Não passava, não passava. Acho que a Dilma, se ela fizesse esse exame para andar na rua, ela não conseguia. Mas, enfim. Chegamos ao final, né? Eu vou deixar aqui, aqui desse lado, a playlist a gosto todo dia. Esses vídeos que fizemos, desde o primeiro dia até agora, dia 31. E desse outro lado aqui, eu vou deixar um vídeo do Marcos Lemos, tá? Porque hoje, dia internacional do blog. Eu não falei muita coisa sobre o blog, mas se você tem um canal no YouTube, você quer crescer, ele tem lá uns vídeos bacanas para você aprender muita coisa sobre o YouTube. E você, com certeza, aplicando essas regras, o seu canal vai mudar. Depois dessas regras que eu conheci com o Marcos Lemos, é por isso que o nosso canal vai passar por mudanças. Pode ser que, a partir de hoje, você tenha menos vídeos no nosso canal, mas esses menos vídeos depois se tornarão constantes vídeos para a nossa retomada, para a mudança, para o fim do canal, como você conheceu até hoje, e um novo canal a partir, sei lá, da metade de agosto, de setembro ou de outubro. Tá bom? Então, é isso daí. Muito obrigado. Fui.